Rolim de Moura está passando por mudanças em sua arborização e de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o projeto Colorir vem para dar uma cara nova à cidade. Substituindo as árvores que não são de arborização de cidade e colocando aquelas que são compatíveis com a nossa realidade. E a gente apresentou esse projeto também ao Ministério Público de Rondônia, a cidade de Rolim de Moura e nós estamos querendo ver uma cidade mais bem organizada, porque essas árvores, eu sei que tem contribuintes, pessoas de Rolim de Moura já chegaram há 30, 40 anos e plantou alguma árvore, só que sem nenhuma coordenação. E hoje nós estamos tentando corrigir essas distorções na nossa cidade. Elaboramos o projeto, estamos fazendo, agora já iniciamos o coveamento para que chegar no mês de outubro, novembro, nós já vamos iniciar o replantio. Mesmo com as intenções positivas por parte da administração, ainda a ação divide opiniões quanto a esse projeto. Estamos aqui com o Cristiano Barbieri, que é morador de Rolim de Moura há muitos anos. Cristiano, fala para a gente qual é a sua opinião sobre a maneira como a administração está agindo dentro da nossa cidade de Rolim de Moura nesse sentido. Bom, o que eu posso dizer com a experiência de vida que eu tenho, que eu sempre fui uma pessoa que gostei do meio ambiente, sempre protegi, minha casa até é arborizada, é um exemplo lá no bairro. O que eu vejo, tem algum porém nessas árvores que está atrapalhando, se ela quebra um meio fio, alguma coisa, mas que podasse elas de uma maneira que ela ficasse mais baixa, que não oferecesse risco, que vem as primeiras chuvas agora. A gente sabe que é arriscado quebrar árvores, essas coisas, mas que podasse elas, que elas ficassem de uma maneira que servisse como sombra ainda. Sabemos que há um projeto de arborizar a cidade com árvores novas, mas o que acontece nesse sentido? A gente já está sofrendo com essa globalização quente, aí acabando com essas árvores que estão servindo como sombra para a gente, eu mesmo sou entregador. Tem muitas vezes que eu fico correndo para caçar uma sombra para parar, porque falta sombra às vezes na cidade, entendeu? E umas árvores dessas aqui servir para a população às vezes encostar um carro, uma moto debaixo da sombra, até a pessoa na hora de lazer de um final de semana parar aqui, que a gente muitas vezes já viu, gente, debaixo dessas árvores. Eu não sou contra a administração pública do município, jamais. O município em si sabe o que está fazendo, mas em si o que eu tenho a dizer? Seria viável se plantasse essa arborização nova, desse seu certo tempo de 4 a 5 anos, que elas tivessem um tamanho adequado, e aí fizesse a substituição dessas outras árvores, que daí cortasse ela para permanecer as novas. Segundo o secretário de meio ambiente, todo o projeto não terá custo aos cofres públicos, pois o manejo das árvores está sendo realizado no viveiro municipal. E nós estamos também fazendo uma obra social, que nós estamos trabalhando com detentos, com apenados, que estão redimindo as suas penas, prestando serviço a um viveiro municipal. Então, isso é esclarecer à população de Rolim de Moura que também nós não estamos gastando um centavo do dinheiro público. Nós estamos fazendo isso com parcerias e vendo o lado social também. A gente sabia que ia dar esses problemas de gente achar que a prefeitura está fazendo errado, entendeu? É lógico, tem árvores que a gente acha que está correta. Você, eu como cidadão, você como cidadão de Rolim de Moura, está achando que é correto e não está. Hoje mesmo nós estivemos vendo lá, tem uma árvore que já tinha erguido mais ou menos um palmo na tampa de um bueiro. É para você ver. E na hora que essa raiz entrar na corrente do bueiro, nós vamos ter problema, vamos ter que cortar o asfalto, e é caro a massa asfalto, é caro você estar atrapalhando o trânsito ali, remendando o asfalto. Esse projeto Colorir, por exemplo, nós vamos pegar uma rua e vamos plantar só IP branco. Nós vamos para outra avenida, vamos plantar só IP roxo. Vamos pegar outra rua, vamos plantar só IP amarelo. Isso para dar uma visibilidade para quem, os transeúntes das nossas ruas e avenidas, que não vai ter aquela poluição visual de chegar a ver uma árvore roxa, outra branca, outra amarela, tudo ao mesmo tempo ele confunde a ideia da população. Então, uma rua vai ser só IP amarelo. Quando você olhar assim, aquela visão sua vai longe, só IP amarelo. Na outra IP roxa, na outra IP branco. Então, isso que a gente quer para a cidade. Nós estamos plantando outras também, oiti. A rua que a gente vai plantar oiti vai ser só oiti. Ela aceita uma poda mais maleável, ela dá um desenho mais bonito e enfeita a nossa cidade.